Olá a todos, eu sou a Beira Indes e hoje venho-vos trazer um vídeo de duas receitas. Eu fiz então duas receitas, uma delas é a amassada de peixe e a outra foi um bolo de leite condensado que eu vi no grupo receitas de isolamento, que eu já estou nesse grupo desde que ele foi fundado, mesmo no início da pandemia e tudo, eu gosto muito desse grupo, tem receitas muito boas, as pessoas são muito simpáticas, eu também já partilhei receitas minhas e tudo e então eu decidi fazê-lo. O bolo acabou por ficar fofinho na parte de cima e assim uma tirinha em baixo, eu chamo-lhe enqueijado porque se calhar eu abri o forno antes do tempo, mas pronto, o bolo ficou super super bom, eu acabei por não usar o açúcar porque como já ia usar o leite condensado, eu achei que pronto, já ia ficar doce bastante, mas quem gosta dele muito doce tem mesmo que adicionar o açúcar. Vou então começar por vos mostrar a receita da amassada de peixe. Vamos começar então a nossa receita, tem aqui uma vista geral dos nossos ingredientes, eu vou usar 3 postas de pescada, os meus estão assim congelados, mas pronto, eu não consegui descongelar, mas dá na mesma. Normalmente usem 8 barrinhas de delícias de mar, eu só tinha estas, meio copo de vinho branco, camarão, e se podem usar o que quiserem, eu uso mais ou menos 200 gramas, um quenorre de marisco, cebola picada, meia cebola média e um dente de alho, vou usar este piripiri da galo, pimentos, depois eu vou usar esta massa curvas riscadas do pingo doce, costumo usar às vezes os mais pequeninhos, mas não tinha. Vou usar também aguloso, este de tomate, manjericã e orégãos. Vou começar por fazer um refogado com o azeite, a cebola, o alho e os pimentos, deixar refogar tudo muito, muito bem e de seguida vamos colocar 3 colheres de polpa de tomate e mexer tudo muito, muito bem. Também podem usar uma polpa de tomate que não tenha tempero. Depois vão colocar o meio copo de vinho branco, misturar tudo muito bem para continuar a refogar, o vinho vai dar outro sabor também ao nosso refogado e depois vamos colocar sal a gosto, eu coloco meia colher de chá de sal. Depois vou colocar também o piripiri a gosto, isto também é opcional, nem toda a gente gosta assim de picantezinho, nós aqui em casa gostamos muito. E depois, uma coisa que também não disse nos ingredientes, vamos colocar 1,5 litros de água quente. Eu vou usar aqui com o meu jarro elétrico. Depois colocam o quenorre e deixam tudo assim até ferver tudo muito, muito bem, como podem ver que está aqui e colocam o vosso peixe. O meu, como está congelado, eu vou colocá-lo já juntamente com o camarão, que é para ele ir descongelando, porque senão podiam colocá-lo só quando colocassem a massa. Mas como está tudo congelado, mais vale nós metermos agora para ir cozinhando melhor. Depois, o que eu faço é retirar o peixe e vou cortá-lo aos pedaços, que é para depois ficar tudo assim muito bem misturado na massa. Coloco novamente na panela e deixo novamente refogar. Depois é só acrescentar a nossa massa. Eu vou acrescentar um pacote inteiro porque quero que renda para mais vezes. Vocês colocam a gosto. E vamos deixar a massa cozer toda muito bem, o que está indicado no nosso pacote, que é para ela ficar bem ou al dente ou bem cozida. Enquanto isso, eu vou colocando a mesa. E vamos lá. Depois da massa cozida está pronto e eu gosto de polvilhar com salsa picada. Se vocês tiverem salsa fresca, melhor. Eu não tinha, tenho que usar desta assim desidratada, mas também fica muito bom. Coloquem a gosto e é só servir. Maçada de peixe feita, fica super delicioso. Eu até costumo fazer sempre a mais, que dá para mais refeições. Vocês podem usar o peixe que quiserem. Eu neste caso usei pescada, mas vocês podem usar salmão, por exemplo. Eu gosto muito de usar também. Podem usar também tamborelo. Usem aquele peixe que vocês mais gostarem. Depois, acabei por fazer este bolinho de leite condensado. Que vos vou mostrar a seguir, que é ideal para leite. Para o nosso bolo, vamos usar 3 ovos. Eu vou usar 3 ovos caseiros. Uma lata de leite condensado. Vamos precisar de a mesma lata de leite condensado, a medida em leite. Meia lata de leite condensado de óleo. O açúcar eu não cheguei a usar, porque o leite condensado já é doce. 270 gramas de farinha e uma colher de sopa de fermento em pó. Estes são os ingredientes. E depois, eu vou misturar com esta bareta, assim de varas. Mas vocês podem fazer com uma batedeira, com uma colher de pau, com o que vocês quiserem. Vou misturar então o leite condensado com os ovos inteiros. Misturar tudo muito bem. E colocar uma pitadinha de sal. Depois, coloco então a lata com leite. A medida da lata de leite condensado com leite normal. Misturar tudo muito bem, até ficar homogéneo. E de seguida, vamos colocar a meia lata de óleo. A cada vez que colocamos os ingredientes, vamos misturar tudo muito, muito bem. De seguida, vamos colocar então as 270 gramas de farinha. Se vocês conseguirem peneirar antes, melhor. Eu fui feita preguiçosa e não peneirei. Depois, é muito mais difícil até para nós misturarmos tudo sem ficar grumos. Portanto, vocês não sigam aqui o meu exemplo e vão peneirando. Vão aí colocando a farinha pouco a pouco. Depois, é só colocar então uma colher bem cheinha de fermento em pó. Misturam tudo muito bem. E depois, vamos colocar este preparado numa forma untada com manteiga ou óleo e farinha. Colocam a massa toda. E vamos colocar no forno a 180 graus. Para aquecido a 180 graus. E eu vou colocar mais ou menos por uns 30 minutos. E depois, é assim, isto depende de cada forno. Vocês têm que ir vigiando. E vão espetando o palito a ver se já está pronto ou não. Eu coloquei então uns 30 minutos. E foi isso que ele ficou. Foi 30 minutos. E ficou com este aspecto maravilhoso. Realmente, o bolo ficou assim, mesmo bom. No final, como vocês vão ver, eu só vou polvilhar com açúcar em pó. Que é para ele ficar mais bonito. E vou cortar uma fatia para vocês verem como é que ele está por dentro. E vou cortar uma fatia para vocês verem como é que ele está por dentro. As franquinhas feitas ficaram os dois pratos super deliciosos. Vocês têm uma sobremesa e um prato principal. Podem fazer os dois em conjunto, em separado. E experimentem em casa. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau.